Fala aí galera, beleza? Bom, hoje estou aqui trazendo mais um tutorial aí para vocês também Hoje é um tutorialzinho de After Effects, beleza? Vou estar ensinando vocês a como fazer aquele Saber Neon que coloca na skin e muito pica, tá ligado? Bem, vamos lá, vou estar usando pelo After Effects como eu já mencionei, tá bem? Tem um como fazer aí no Sony Vegas, caso vocês prefiram Mas é coisa simples de fazer aqui também, então só prestar atenção que vocês conseguem fazer facinho Primeiramente vocês vão estar, ó, vindo aqui, criando uma nova composição Vou estar criando aqui, ó, 1920x1080, tá vendo? Eu vou estar colocando aqui, é, Saber, beleza? Vocês não precisam estar colocando nada, tá? Aqui, ó, está 10 minutos, eu vou estar colocando, calma aí, 10 minutos é muito tempo Vou estar colocando 30 segundinhos, beleza? Coloquei já os 30 segundinhos Primeiramente vocês vão estar importando um vídeo aqui, beleza? Beleza? Aqui no projeto, vocês vão estar jogando uma composição aqui, tá bem? Como que faz isso? Você pode estar vindo aqui em arquivo, tá bem? Na verdade, é, em arquivo e pode estar importando aqui, ó, opa Aqui, ó, você pode estar importando Ou vocês podem dar dois cliques aqui que também já vai abrir a caixinha aqui de vocês, beleza? Eu vou estar selecionando algum vídeo aqui e eu já volto Beleza, pessoal, ó, joguei o vídeo aqui, tá bem? Joguei o vídeo aqui, deixa eu só ver aí o que você está gravando, belezinha? Joguei o vídeo aqui, ó, cliquei, arrastei pra cá, beleza? Eu joguei ali Enfim, o vídeo está aqui agora, beleza? Vamos ver aqui, ó Ó, é que esse aqui é um vídeo já editado, beleza? O vídeo já é editado, só que não importa não Beleza, eu vou pegar essa parte aqui, ó Ele vai mandar um emoji Vamos lá, vamos ver Eu achei que ele ia mandar um emoji virando nos 30 aí Vou selecionar uma parte que eu já volto Beleza, pessoal, ó, selecionei esse videozinho aqui É, videozinho simples, tá bem? Só pega aqui, erra o tiro, volta, volta, volta Depois pega e dá um capa, beleza? É, vídeo simplesinho, beleza? Olha aqui, ó, tá aqui, normalzinho Beleza, ó, vou estar arrastando essa agulhinha aqui Primeiramente, vou estar apertando a tecla Alt E vou estar rodando a bolinha do mouse Que vai estar dando um zoom assim, ó, tá vendo? Vai ficar maior e melhor pra gente trabalhar, né? Nem tanto também Enfim, ó, vou estar selecionando uma parte aqui Que eu queira fixar ela, né? Ó, bem aqui Beleza? Chegou aqui, vou estar clicando aqui no vídeo Ctrl Shift D pra cortar, tá bem? Ó, ele separa o vídeo, tá vendo? Ele criou um e dois Ele separa Pra quem nunca mexeu no Astro Eu recomendo ver uns tutorialzinhos aí também Que vocês vão entender basicamente como ele funciona Enfim Beleza? Repartiu ele aqui Vou estar pegando um framezinho aqui, ó Ó, um Deixa eu apertar aqui, ó Vocês deixam aqui Aperta a tecla Ctrl E a setinha do mouse Setinha do mouse não Setinha do teclado pra direito Beleza? Um frame Agora aqui eu vou recortar novamente Ó, aqui temos um frame Tá vendo? Ó, um framezinho Beleza, ó Selecionei aqui Botão direito Vamos estar vindo aqui, ó Em tempo E vamos apertar em congelar quadro Beleza Agora aqui eu vou estar arrastando um pouco pra lá Vou estar deixando Calma aí Deixa eu tirar um pouquinho do zoom Muito bem, ó Vou estar deixando até aqui no 3 segundos Então eu vou estar arrastando esse aqui pro 3 segundos E esse aqui eu vou estar, ó Puxando ele até juntar com o outro Ele vai ficar assim, ó Ó Pega Fica parado assim, tá vendo? Quando chega no 3 segundos ele volta a se mexer Beleza? Vou estar deixando um tempinho a mais Calma aí Tá puxando pra cá Puxar um pouquinho mais Pra vocês saberem se vocês juntaram certinho Dá um zoom E vê, ó Tá vendo que não tá certo? Então vocês juntam eles Vê se o outro lado tá certo, ó Certinho Muito bem Pessoal Vocês vão estar apresentando um efeito chamado Saber Beleza? No vídeo que eu fiz lá Ensinando como Fazer o texto Saber Eu ensinei como instalar o efeito também Então eu recomendo vocês passarem lá e dar uma olhada Beleza Agora eu vou estar vindo aqui, ó Em composição Opa, desculpa Vou estar vindo aqui em camada Novo E vou estar criando um sólido Vou estar apertando aqui, ó Criando o tamanho da composição E dando um ok Beleza Criou essa tela aqui Beleza? Vou estar vindo aqui, ó Os efeitos aqui do lado Vou estar escrevendo Saber Opa Vai não? Aí Saber Vou estar clicando e arrastando aqui, ó No cinza e sólido, tá bem? Beleza Vai estar ficando com esse neon aqui Agora eu vou estar recortando ele do tamanho que eu quero Meu vídeo que eu quero é esse aqui, ó Então o que eu vou estar fazendo? Onde está esse vermelho aqui, ó Que é o sólido Eu vou estar deixando ele do tamanho do cinza Então eu vou estar dando um CTRL-XD aqui E um CTRL-XD aqui no finalzinho Essas duas partes aqui Essa e essa Eu vou estar excluindo Porque esse aqui é desnecessário, tá bem? Beleza, ó Aqui está o efeito E aqui fora não Então é só quando eu quero Beleza? Está só dando uma confirmadinha aqui, ó Que está reto Nem sei Está dando um zoom Puxando aqui embaixo Aí, ó Está retinho Beleza? Muito bem Vocês vão estar clicando aqui, ó Na camadinha Beleza? Depois de terem clicado aqui Vocês vão estar vendo aqui, ó Customize Core Aqui onde está o Saber Vocês colocam Layer Mask Beleza? E aí vocês vêm aqui em Render Settings Onde está o Black aqui Vocês colocam Transparente Muito bem Agora ele está transparente, tá vendo? Lá em cima Onde que tem o Select Vocês vão estar selecionando Qual modelo vocês querem, tá bem? Eu uso esse Energize Energize, Energize, sei lá Que ele fica dessa maneira aqui, tá bem? E aqui vocês podem trocar a cor A intensidade, beleza? Ó Vou estar fazendo rosa Porque eu quero Beleza Agora vocês vão estar usando a ferramenta G Que é essa aqui, ó De desenhar A letra G E a letra H Para vocês estarem conseguindo mexer a imagem Beleza? Rodem a bolinha do mouse Que vocês vão estar dando um zoom Tá vendo, ó Vão estar dando um zoom Com a ferramenta H Vocês conseguem mexer na imagem E com a ferramenta G Vocês vão estar fazendo o que? Vocês vão estar desenhando Em volta do personagem Tá bem? Ó Vocês vão estar desenhando Vou estar desenhando em volta dele aqui E eu já volto Muito bem, pessoal Ó Terminei aqui, tá bem? Para vocês ajustarem certinho Vem aqui onde está esse cinquenta por cento E coloca aqui, ó Ajustar até cem por cento Daí ele volta a ficar normal Beleza? Volta a ficar de boinha Beleza, pessoal Ó O efeito tá assim A gente tá dando uma pré-renderizada aqui pra vocês Olha como ficou, ó Chega aqui Normalzinho Ó Tá vendo? Ele faz esse efeito Agora, beleza Vamos supor que vocês acharam que o efeito ficou muito forte Então vocês cliquem aqui Vocês podem estar vendo aqui Em gloss Intensividade Clica e arrasta pra esquerda Que ele vai estar ficando mais fraco Ou arrasta pra direita Que ele fica mais forte Beleza? Vou estar deixando aqui em Trinta e cinco Trinta e quatro Beleza Ficou dessa maneira Agora Vamos trabalhar um pouquinho com animação Animação é o que? Quando vai Completando Sabe? De pouquinho Como vocês virem lá nos Nos vídeos do Insta Aqui nesse End of Set Se vocês abaixarem ele Ó Vocês vão estar vendo que ele vai Sumindo Tá vendo? E quando vocês arrastam Ele vai completando Então basicamente A gente vai trabalhar com isso aqui Vocês vão estar deixando a agulha de vocês Bem no começo aqui do vídeo Bem aqui O começo do vermelho Vão estar vindo aqui Nosso reloginho E vão estar marcando a caixinha Marcou Ele vai ficar azulzinho Tá bem? Vocês vão estar vindo aqui Arrastando para o zero Arrastou para o zero Agora vocês vão ver Aonde vocês querem que O saber de vocês se complete Eu vou estar deixando aqui no meio Vou estar arrastando lá para o 100% E basicamente Já está feita a animação Vamos estar pré-renderizando aqui Para vocês verem Olha só como ficou Tá vendo? Ó Vai se completando E termina o vídeo Vai se completando E termina Nesse caso Vocês queiram fazer aquele efeito Que ele se completa E depois some Vocês clicam aqui Já marcaram lá? Vocês arrastam agora Aqui para o final Arrastam para o final Vocês voltam ele no zero Ele vai fazer um vai e volta Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Tá bem? Se gostou Deixa o seu joinha aí Deixa o like Beleza? Comenta o tema aí Para o próximo vídeo Se vocês quiserem Se torne membro aí do canal Beleza? Que vai estar me ajudando muito Então é isso Valeu Fui e tchau Fui